O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, por meio da Regional de Caxias, vai realizar no próximo dia 7 de novembro, no Shopping Center da cidade, o evento denominado Empretec Day, que é voltado a empresários e a quem deseja empreender. O gerente da unidade regional lembra que o Empretec tem o objetivo de despertar comportamentos empreendedores. O Empretec é um curso que trabalha comportamento empreendedor. Na verdade, ele é um curso que foi desenvolvido pela ONU. A ONU observou durante décadas as características que marcavam o comportamento de empreendedores de sucesso. E aí foram elencadas dez características e ela transformou isso num treinamento, para que pessoas comuns, digamos assim, pudessem também desenvolver essas habilidades e ter sucesso nos seus negócios. Este empresário, que já participou de uma imersão no Empretec, afirma que faz a diferença. O maior ganho é poder aplicar aquilo que aprendeu em sua empresa. O Empretec, na verdade, ele é um divisor de água na vida da empresa da gente. Quem faz Empretec não tem como ser a mesma pessoa, muda completamente. Palestras, talk shows e relatos de experiências são alguns dos aperitivos do evento, que contribui com quem deseja desenvolver também a sua capacidade empreendedora. Existe, né? Existem os dois lados. Existem pessoas que nascem com algumas características muito fortes, e aí tem mais facilidade para ter sucesso, outras nem tanto. Mas é possível que elas possam desenvolver isso através de capacitação, de treinamento, de consultorias, né? E o SEBRAE está aí à disposição para ajudar essas pessoas a desenvolver. As inscrições podem ser feitas na sede do SEBRAE, na rua São Benedito, centro de Caxias. É importante, né? A gente vai fazer na sala 5 do cinema, são só 100 vagas. A gente já tem uma média de 40 inscritos, então, com certeza, até o dia 7 não vamos mais ter inscrição. A gente pede que as pessoas venham antecipadamente.